Pessoal, estamos aqui neste local aconchegante no Distrito de Extrema e estamos nada mais nada menos que com ela, a administradora do distrito proponente deste mutirão maravilhoso que está acontecendo aqui no distrito Maria Alice fala para a gente, conta que segredo é esse de reunir essa comunidade aqui em prol da própria comunidade Então, a gente tem uma comunidade especial, aliás a ponta da gente inteira é desse jeito Quando se trata de fazer o trabalho e comunidade, todo mundo está sempre junto, abraça a casa E hoje mais um dia, já fizemos outros mutirões, este é o terceiro da nossa gestão E bem tempo a gente já esteve, já chegamos aqui sempre comigo a manhã, a gente está nos beijos, sempre Querendo ajudar, muitos são os patrocinadores que fazem as doações, a comunidade se oferece E outros são os colaboradores também que vêm para dar o serviço voluntário E aqui nós temos a participação também da prefeitura, que nesta semana agora fez os caminhos Como você pode ver aqui, foram feitos os caminhos, então veio rolo compactador, patrol, pá carregadeira, caçambas Para distribuir a surpresa, então temos, o prefeito também está olhando a extrema com bastante carinho Assim como também a superintendência e a Sema Grig, que fica sempre nos disponibilizando as máquinas Eu acredito que qualquer gestor público fica muito animado com essa união da comunidade A comunidade vendo que vale a pena se unir em prol da própria comunidade, transformar essa realidade do distrito Eu particularmente achei muito bacana aqui, todo esse local, um ambiente muito gostoso Como é que foi a escolha desse local? Você chegou aqui, viu e como é que foi? Conta pra gente Foi, foi incrível, porque já existia, esse espaço já tinha sido doado pelo nosso amigo Jonas Aqui alguns chamam ele de Jonas Cricri, né? Mas de Cricri ele não tem nada, ele é uma pessoa do coração gigante, que ele já tem doado vários espaços E esse espaço estava doado, hoje já existe um processo na prefeitura de doação definitiva E aí a gente estava vendo, ele estava um pouco, bastante no mato, quando a gente assumiu, né? E aí a gente começou a zelar pelo espaço Depois surgiu a ideia de fazer uma pracinha na cidade E por que não aqui? Porque aqui já tem as árvores, né? E é pequeno, o espaço mais atende, atende a nossa necessidade Aí nós vamos ter a brinquedoteta, a quadra de bolo de areia Vamos ter a academia ao ar livre, enfim, os pergolados, vai ter até o redário Que legal! Redário é quando você tem um local pra colocar sua rede, enquanto alguém tá caminhando Bem legal! Muito bacana! Conta pra quem tá nos assistindo aí, como é que vai surgir a iluminação aqui do espaço, Maria Luz? Ah, daí nós fizemos parceria com a Energiza A Energiza já deu um sinalzinho verde Diz que agora na próxima semana provavelmente vai colocar toda a iluminação pública Que aqui vai ficar muito bom Mais uma parceria no caso, né Maria Luz? Mais uma parceria! E sem falar também, David, que hoje tem gente aqui de Porto Velho Que sempre eles se fazem presente, a superintendência, o Raimundo Castro, a Tainan, da Semagri Enfim, o Arthur e uma porção de pessoas aí, o Maciel, né? Que sempre eles estão aqui conosco e de Rio Branco O seu Lucas, a cunhada Érica, a família inteira, sempre eles estão aqui O Lucas tá pegado aqui desde sempre Sempre apoiando, vi ele mesmo E a comunidade aqui O presente também desde cedo Assamos uma carninha aí Desde as dez da manhã E ninguém passou fome até agora Mas trabalharam muito Legal, parabéns Maria Luz Obrigada, obrigada a você Que sempre vem fazendo a cobertura Agradeço de coração Extrema Unida é uma extrema mais feliz, né? É isso aí, um abraço